Pô galerinha do canal Gikijitsu, então vamos lá para mais unbox de hoje Continuando as unbox do dia, quero fazer vários unbox hoje E me livrar dessa etapa Então, se eu estou certo ou separei as caixas corretas aqui, não vou passar vergonha O unboxing de hoje é sobre Vikings, os personagens de Vikings Como é conhecido no Brasil Então, é um set de cinco personagens, o Ragnar, o Rolo, o Si, o Flock e a Lagerta Essa pequena bagatela dessa colegação está em torno de R$ 1.300 no Brasil E aqui nos Estados Unidos, R$ 300 Então, foi uma coleção lançada em 2015 Que pela fama do seriado e o sucesso repentino, se esgotou E vocês sabem que quando esgota, só quem tem é dono do seu produto Então, o cara põe o preço que quer colocar E no site lá de preço do Funko Pop, vocês vão ver que ele realmente custa isso É o que você encontra no mercado, são dessa forma Então, vamos lá Foram três caixas para fazer essa unboxing E hoje é 1º de novembro E vamos ver o que vai acontecer aqui se eu peguei as caixas corretas Vamos lá Uau! Viu bem lacradinho Ó Plástico bolha, isopor e tal Bom, tá frio Acho que vai congelar o celular Vai já apagar essa câmera Espero que eu consiga terminar esse vídeo dessa unboxing aqui Para partirmos para outra que será Game of Thrones Uau! E falando em Game of Thrones É porque eu não tenho mais grana Apareceu um camarada vendendo uma coleção, gente, para mim Baratinho Baratinho em termos, né? Olha só Lagertar Bem embalado, ainda veio no acrílico Pô, legal Agora vamos ver Esse daqui é o... Creio que deve ser o seu lock Não Qual foi aquele ali? Nem me toquei Esse daqui é o rolo Plástico bolha, veio bem embrulhado Vamos lá então Abrir E apresentar a vocês Essas unboxings Como eu havia dito Em uma unboxing anterior Eu já adquiri esse rolo, né? Esse aqui é o segundo É porque eu consegui um preço justo e bom Aí eu, como eu gostei bastante Eu preferi comprar ele, né? Para guardar Para ter dois rolos Ó Impressionante Uma das melhores aquisições que eu tive De Funko Pop Foi do seriado VINX Gostei demais, olha o escudo padrão Bem De madeira mesmo, né? Não perdeu A característica Poxa O Funko inovou Bastante Nos últimos Três anos Creio eu Assim E As miniaturas Funko Pop Estão Fascinantes Vejam só Eu gostei tanto desse Desse De Vikings Que Eu acabei adquirindo Dois rolo E duas lagarta E Esse aqui Veio eu Vou Tá voando tudo Vocês estão percebendo, né? E esse Esse Fulvento é Gelado Gente Bem gelado mesmo Uou Não é o Flock Então vamos abrir aqui esse rolo, né gente? Pra gente tentar Ver Como fica E como Ele é Já gostei do que vi, viu? Bem embalado Plástico Bolha Isopor E tal E Vamos lá Pegar Esse Flock Ó Bastante embalado Só faltava ele Pra não completar o set Né? De Vikings Já estou Gostando muito Uh Não sei se Não está saindo A fumaça, né? Pô Incrível Flock De Vikings Né? Inclusive Semana que vem Eu creio Não, daqui duas semanas Começa A quinta Quinta temporada Acho que é a quinta temporada, né? Pau Pereira Lagarta Versus Aiva O filho do Ragnar O pau vai cantar Vai ser fight Vai ser pau Pereira Quero ver Como vai ser Esse lance do Do Vikings Sem o Ragnar, né? Já que ele morreu na última temporada Foi ano passado Uau Bom O rosto do Flock Eu gostei Né? Tá bem legal mesmo Muito bom Não gostei da roupa Mas Não sei porque Sei lá Não, não gostei Mas Na verdade Dessa Vestimenta aqui Meio que parece Plástico Sei lá Mas Foi essencial Pra me completar O meu set Né? De Vikings A machadinha dele O Flock É aquele perturbado Lunático Fanático Por religião, né? Ou Dintal Não sei o que Mas Foi um cara que Olhem só Gente, né? 50 dólares Você compra um desse Mas olha só Quanto era Era o preço Que o cara comprou Isso aqui não foi o preço Que eu paguei não, tá? Isso é o preço Que o cara comprou Olhem só Né? É incrível Esse lance do Funko Pop Você compra umas peças E Passa um Dois anos Você vê Você revende Cinco vezes mais Né? Cinco vezes mais E tal E tal E tal Bom, vamos lá Agora pegar Esse pack aqui Da Da Laguerta Uau Veio Bem Embalado Olhem só, gente Uma caixa De acrílico Só essa caixinha Custa Sete dólares Né? Foi Na verdade Aqui É Foi sete dólares Que eu já vi Nas lojas Essa caixinha Né? Deixa eu ver Como é que ela abre Se é que ela abre Abre, olha Abriu certinho Aqui em cima Ó A gavetinha E tal Né? E vamos ver O que é que Podemos Uau Acho que abre Embaixo também Abre Embaixo também Ó O problema é É fazer merda E quebrar, né? Abriu os dois lados Aí empurra Poxa, bem legal Ó O problema é que Tu tem que gastar Com o Funko Que é caríssimo Ainda tem que gastar Com esse acrílico Aí não compensa, né? Mas vamos lá Olhem só Incrível Preço da Lager Tá de lançamento 9,99 dólares E hoje Ela custa 120 dólares Impressionante, né? Pois é Uau Uh Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu quero finalizar Isso aqui Né? Quero finalizar O set de É Impressionante, gente Pra mim Foi um dos melhores sets Do Funko Pop Foi essa coleção De Vikings Eu sou fã Assim, eu gostei Do seriado Mas eu não sou fanático Como eu sou fanático Por Game of Thrones, né? Vocês já perceberam Que o meu foco É Game of Thrones Mas Poxa Olhem só os detalhes Impressionantes Né? O escudo Como se fosse de madeira Mas não é É vinil, tá? A espada É meio emborrachada E impressionante Senhores jurados Espero que vocês tenham gostado De mais um unboxing Sobre Vikings E que vocês possam curtir Se inscrever Anunciar os seus amigos Divulgarem, né? Que estamos aqui na América Comprando Funkos Pops A preço de banana Nem tanto, nem tanto Esses aqui não foram A preço de banana Mas enfim, gente Aquele forte abraço E bye bye Então vamos lá Curtir essas belezas Né? Essas belezas naturais Do mundo Funko Pop Vejam só Perfeito Perfeito O rolo Foi um dos que eu mais gostei O floc A cabeça Tá bem legal O corpo eu não gostei A lager Tá Tá absurdamente cara 120 dólares Né? Mas É Eu não sei se Deve ser a mesma lagarta Que eu tenho ali Que eu fiz a unboxing De ontem, né? Mas Pareceu-me Diferente Mas enfim São Lindos Né? Completei O set de Vikings Estou Muito Alegre Bye bye A todos